É, resultado terrível para o Santos, o Carilli hoje tentou colocar o time mais ofensivo, saiu do 3-5-2, botou o time aí no 4-2-3-1, o Tardelli começando hoje como titular, mas não funcionou, o América começou o jogo muito bem, nos primeiros 20 minutos foi até melhor que o Santos, teve chance de abrir o placar, e o Santos sofreu bastante, o resultado acabou sendo justo no final do primeiro tempo, como você falou, a saída do Camacho, a entrada do Dijamota, logo nos primeiros lances dele, ele acabou fazendo o pênalti em cima do Ademir, um jogador muito rápido no América, jogador que vem despontando pelo time mineiro, e logo depois, no começo do segundo tempo, o Santos tomou o segundo gol, ou seja, ficou depois sem poder de reação, um jogo totalmente controlado pelo América no segundo tempo, era um jogo crucial para o Santos, um adversário direto, o Santos agora segue com 29 pontos em apenas 27 jogos, um aproveitamento terrível do Santos de 37%, e muito próximo do inédito rebaixamento, com o Carilli, o Santos agora tem apenas uma vitória em 9 jogos, são 4 empates, 4 derrotas, ganhou só do Grêmio, o Santos foi eliminado pelo Atlético Paranaense ali com o Carilli, fez só 3 gols em 9 jogos com o Carilli, sofreu agora 10 gols, o Santos está numa situação complicadíssima, vai precisar ir de 15 pontos nos próximos jogos, uma situação que é complicada, para você ter uma ideia, o Corinthians em 2007, quando foi rebaixado, tinha nessa altura do campeonato com 27 pontos, 33 pontos, o Santos está com 27 pontos, ou seja, são 4 pontos a mais, são 6 pontos a mais que o Santos de hoje, uma situação super delicada para o Santos, o América, por outro lado, vindo uma recuperação no campeonato, nos últimos 11 jogos, perdeu apenas um, tocou de treinador, agora saiu o Mancini, o Mancini foi para o Grêmio, entrou o Marquinhos Santos, o América pulou para 35 pontos, está em 9º no campeonato, nessa loucura, agora pode brigar até por uma vaga na Libertadores, abriu 7 pontos no Bahia, e o Santos pode até terminar essa rodada como penúltimo colocado, ou seja, um resultado péssimo para o Santos, o Santos está numa situação complicadíssima e muito, muito perto do rebaixamento. Uau!